Olá, apresados alunos. Pretendo, neste vídeo, orientá-los para a nossa segunda avaliação online agendada para o dia 28 de junho. Isso não significa que tudo que eu disser aqui será questão de prova. Estas orientações são tópicos relevantes sobre os quais vocês deverão se atentar e, com isso, melhor poderá ser o resultado na avaliação. Mais do que isso, acredito que as dicas podem ser um bom auxílio na compreensão da matéria em geral. Para a segunda prova, estarão em jogo os capítulos 4, 5 e 6 do livro didático. Respectivamente, os conteúdos. A lírica de Camões, os Lusíadas e os sermões do padre Antônio Vieira. Vamos ver isso por partes. Primeiramente, entendam o que é o classicismo. Se for mais esclarecedor para vocês, revejam o humanismo a fim de perceberem a passagem das concepções medievais para o Renascimento. Lê-se no livro didático. O Renascimento foi preparado pelos humanistas no final da Idade Média e alguns historiadores apontam o humanismo como uma primeira fase do Renascimento. Isso será importante para o entendimento no contexto no qual Luís Vaz de Camões produziu sua obra. Pensem também no que entendemos hoje sobre o que é clássico e, em contrapartida, o que não é clássico. Isso pode ser ilustrado com a oposição entre o estilo clássico e o estilo popular. Mas não esqueçam que o clássico hoje pôde ter sido popular de antigamente. É possível ter entendimento dessa forma? Acompanhe as orientações das semanas com a leitura das referências indicadas que tudo será esclarecido. Há links importantes no acervo da semana que devem ser lidos com atenção. Dê em relevo, durante seus estudos, aos fatos históricos que marcaram o quientismo-classicismo português e os ideais de perfeição do classicismo. São eles, antropocentrismo, hedonismo, racionalismo, otimismo e individualismo. Quanto à forma poética, no quarto capítulo do livro há explicações sobre o soneto. Uma pesquisa sobre a metrificação e excansão poética será necessária para entenderem melhor a obra de Camões e também do poeta Sade Miranda. As leituras indicadas de Bernardinho Ribeiro e Antônio Ferreira reforçarão ainda o estudo do classicismo. Dessa forma, vocês exercitam a visão do período para aproveitar, da melhor forma possível, os textos de Luís de Camões. O relevo dessa parte está em Os Lusíadas, a famosa epopeia portuguesa. Esse estudo, obrigatoriamente, levará vocês ao autor grego Homero, mais famoso ainda por escrever a Ilíada e a Odisseia, também do mesmo gênero que Luís de Camões. Nessa hora, certamente, vocês já não devem ter dúvidas sobre o que caracteriza esse gênero textual. Leiam e releiam os destaques que o livro dá à epopeia camoniana. Entendam a história, a estrutura, os temas, os narradores e seus discursos, quais são os episódios. Tudo isso vocês encontrarão no quinto capítulo do livro. O sexto capítulo, que é o último, é dedicado a Padre Antônio Vieira, um autêntico representante do estilo barroco. Ao ler o Sermão de Santo Antônio, exemplificado no livro, observem as características barrocas, que são, principalmente, o ocultismo e o conceptismo. Há textos no acervo da semana e esclarecedores sobre essas características. Pensem, ao ler Vieira, em outras questões inerentes ao barroco. Por exemplo, religiosidade, o dilema entre alma e corpo, as contradições, o excesso, a modernidade desse estilo. Tudo isso vocês terão a oportunidade de estudar e retirar dúvidas com os tutores nos fóruns de cada semana. Aproveitem bem esse espaço e os outros que serão disponibilizados. Por exemplo, os chats marcados previamente pelos seus tutores. Espero ter ajudado com essas dicas no estudo de vocês. Um abraço a todos e boa prova!